Família, esse iPhone 13 pode ser seu por apenas, por apenas... 99 centavos. Cara, com o iPhone 13 sendo teu, por apenas 9... 99 centavos? 90, cara. Eu não compro... Ai, eu não queria vir. Não queria vir. Eu não queria vir. Tá, sabe você? A pessoa tava perguntando muito de você. Ai, chegou. Eu vou ali que eu tô atrasada. Eu não tô correndo aqui. Depois de fazer o meu cabelo. Aí você vai. Eu tô atrasada, eu tenho que resolver minhas coisas, minha mãe. Você vai depois, não invente não. Rapaz, o cabelo... Ó, quase cospe tudo. O cabelo é dela. Eu só posso sair depois que finalizar o cabelo dela. É isso mesmo. Oxe, foi você que botou o meu cabelo. Você que inventou isso aqui, ó. Vem a mala. Gente, eu não tenho... Ai, sinceramente. Eu tô atrasada, minha mãe. Eu vou... Vem aqui. O que é? Eu quero você aqui. Hoje. No mais tardar. Dez horas em casa. Mudou a posição, foi. Agora você quer... Tá ouvindo, né? Só porque você quer. Vai sair com o rapazinho hoje. Eu quero o CPF. Bora. Aliás, eu quero um arroba. Bora. As coisas mudaram, né? Diz o arroba. As coisas mudaram, né? Diga o arroba. Que arroba, Laura? O arroba dele, pra eu poder monitorar. Oxe, mas você já... Tapa na cara, eu não quero saber. Você quer parar de esconder com vocês dois? Sua mãe? Você é comungada? Minha mãe. Você tá falando de quem? Você quer parar de esconder com vocês dois? Ai. Bora. Parando. Eu tô de olho em vocês. Dez horas hoje em casa. Se não, eu vou em Arimbepe te buscar. Vai para Arimbepe, coficante. Alguém conhece um tal de André? De Feira de Santana? Bora. Eu quero tudo desse homem. Ah, chega! Bora. Cadê? Passa a roupa, minha mãe. Passa a roupa. Eu vou passar aqui o arroba que eu vou passar, ó. Ó, não passa não. É sério. Esqueço. Se respeite você. Que arroba você vai passar, minha mãe? Chega. Meu Deus, que humilhação. Não, chega. Pá! Ô, gente, que princesa. Eu não acredito que eu arrumei minha mãe pra minha mãe ver. Oi. Vai, B. Te amo, amor. Vai, cuidado, viu? Um beijo. Amor, eu tô lá, hein? Não vai nada. Ficou por confusão, não, viu? Sabe pra onde ela vai? Sabe bem pra onde ela tá indo? Se encontrar com um homem. Um rapaz. Mentira. Isso é mentira, mas. Amigas. 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 É, é amigas. É amigas. É amigas, viu, pai? As amigas. As amigas. Já viu amiga de... É, rapaz? É. Já viu amiga de... Pare de gatinho, sim. De braço grosso. Tchau.